Vocês agora falando mais especificamente de investimentos, né? Vocês falaram que preferem ter uma carteira diversificada, a gente também, apesar de cada um ser especialista aqui em uma determinada estratégia, trabalhar com isso. Eu queria entender qual é essa estratégia de investimentos de vocês? Quais as classes de ativos que vocês consideram importantes em uma carteira de investimentos? Olha, eu acho que assim, eu vou responder por mim, mas falando de modo geral para quem está nos assistindo aqui, eu acho que o primeiro passo é ele entender assim, qual é o meu perfil de investidor? Pô, o cara acha que ele é agressivo, mas ele não é. Quando ele coloca um pouco de dinheiro na bolsa e a bolsa é volátil, né? Quando a gente não está numa época de bull market, porque bull market todo mundo é investidor. Tudo sobe... Agressivo. O cara é agressivo. Aí o cara fala, pô, estou ganhando aqui, sou inteligente para caramba. Quando o cenário inverte, aí a gente entra no beer market e o cara começa a entrar em desespero. Ou seja, o perfil dele não era tão agressivo. Então o primeiro passo é o investidor entender, poxa, sou conservador. Cara, não posso investir em renda variável? Pode. Eu acho que você pode começar a investir um pouquinho em ações, um pouquinho em fundos imobiliários. Agora falando da minha estratégia pessoal, hoje eu tenho percentuais bem definidos para cada classe de ativos. Então eu invisto 25% em fundos imobiliários, 20% em ações aqui no Brasil, 30% em ativos lá nos Estados Unidos. Aí nós vamos falar de ETFs, REITs, ações. 20% eu tenho aqui em renda fixa, inclusive minha própria reserva de emergência. E eu tenho mais um outro percentual ali dividido um pouquinho em ouro, um pouquinho em moedas digitais. Então o que eu faço? Eu faço um rebalanceamento de carteira. Simplesmente isso. Uma vez por mês eu vou lá, pego todo o meu salário, digamos assim, das minhas empresas, tiro o meu custo e a sobra eu vou lá, beleza. Vou atualizar os meus investimentos. Como é que estão meus percentuais? E aí eu vou entender, poxa, peraí, fundo imobiliário subiu, as minhas ações caíram, então não vou investir em fundo imobiliário agora, vou comprar um pouquinho de ação. E dessa forma eu vou equilibrando a minha carteira. Claro que é bem mais a fundo dentro de ações, 20% de ações. Aí depois eu vou destrinchar, eu vou entender, poxa, Banco do Brasil, quanto que eu tenho? PetroRio, quanto que eu tenho? E aí também eu coloco um percentual para cada ação, coloco um percentual para cada fundo imobiliário. Então minha carteira é bem diversificada. Dentro de ações eu tenho uma boa diversificação, dentro de fundos imobiliários eu tenho fundo de papel, fundo de tijolo, renda fixa eu tenho produto pós, tenho produto pré, tenho produto IPCA. Então minha carteira é totalmente diversificada, justamente para que eu possa dormir bem e tenha um equilíbrio emocional e financeiro. Então se a Bolsa Brasileira aqui despencar, eu não estou preocupado. Primeiro que eu vou ter caixa para comprar mais ativos e segundo que eu sei que os meus investimentos nos Estados Unidos vão estar segurando a minha carteira. Ah, mas caiu tudo. Não, beleza, mas se caiu tudo o dólar subiu. E aí eu vou estar equilibrando o meu patrimônio. Então é basicamente isso. Então pode acontecer a maior crise agora no mundo que eu vou estar protegido. É legal e é importante até ressaltar, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas esse tipo de estratégia é o cara que está nem aí com o patrimônio dele. Ou o André já tem tanto dinheiro que, cara, se caiu 50% ele não está nem aí. E é engraçado, né? Porque parece uma estratégia despreocupada, mas é porque ela é muito eficiente, pessoal. Então tem vários estudos, né? O primeiro foi da BHP, lá na década de 80, mostrando que você ter uma boa diversificação e ter percentuais bem definidos para as classes de ativos é que vai gerar o maior retorno para a sua carteira de investimentos ao longo do tempo. Justamente esse rebalanceamento que o André está falando que ele faz. E somado aos dividendos, né, Guilherme? Porque assim, se você apurar, pô, todo mês eu vou lá, o que eu faço? Fora a questão do balanceamento, eu vou apurar o que eu recebi de dividendos. Então eu vou lá, vou apurar. Poxa, quanto que rendeu do mês de setembro para outubro em relação à renda fixa? Apurei meus dividendos de renda fixa. Quanto que rendeu de dividendos de fundos imobiliários? Do dia 1 ao 30, tal. De ações, quanto que me rendeu a média dos meus últimos 12 meses? Eu não aplico por mês. Eu pego a média dos últimos 12. Porque tem mês que ações é diferente de fundos imobiliários. Tem mês que você recebe muito dividendo de ação, tem mês que você recebe pouco. Fundo imobiliário, não. É muito perene ali, né? É muito próximo. Então eu vou apurando. Poxa, então esse mês eu recebi X de dividendos. Meu custo está com Y. Pô. E aí eu vou atuando. Conforme meus dividendos vão subindo, meu patrimônio vai subindo, eu vou aumentando os meus custos. Aí eu vou me dando maior luxo. Hoje eu moro num apartamento maior do que eu morava há um ano atrás. Se eu quiser comprar um carro melhor. Então tudo isso vai estar planejado dentro do que eu estou recebendo de dividendos. Legal. E aí eu vou me dar uma marcha. E aí eu vou te dar uma marcha.